Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, eu sou Caio Nobre e meus amigos, hoje nós temos que voltar a falar aqui de The Callisto Protocol, um jogo de terror aí, onde o trailer foi mostrado lá no The Game Awards, um cinemático tenebroso, e agora, cara, o Glenn Schofield, que é um dos responsáveis pelo jogo e também foi responsável pela criação do Dead Space, aquele jogo de terror ali, rapaz, da EA, da Visceral Games ali, que foi perturbador. Ele e o desenvolvedor-chefe do game, eles fizeram uma sessão de perguntas e respostas recentemente no Discord aí, e falaram um pouco mais desse projeto e prometeram que este vai ser um dos jogos mais aterrorizantes que eles já fizeram dentre todos os jogos que já tivemos nesse gênero. Isso é uma proposta bastante ambiciosa, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso daqui, sobre esses detalhes e falar um pouco também sobre o que o Dead Space representa, mas antes de continuar, você já sabe o procedimento, deixa o seu likezinho aqui embaixo, inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, acessem o nosso site campeolou.net, a nossa plataforma roxa de lives e os nossos grupos do Telegram e do Discord. Está tudo aqui embaixo no comentário fixado. Então, vamos lá, meus amigos, o que está rolando aqui, cara? A gente teve aí a revelação do trailer cinemático do The Callisto Protocol no The Game Awards 2020, e agora o desenvolvedor-chefe lá, junto com o Glenn Schofield, que são responsáveis pelo jogo, vieram a público aí numa sessão de perguntas e respostas do Discord, poder falar um pouco mais sobre projeto. Eu vou mudar a minha perspectiva de tela aqui, já até separei a notícia aqui do site PC Gamer, bonitinho aqui para que vocês possam ver. E eu vou ler alguns trechos na íntegra aqui, onde ele fala um pouco mais sobre esse projeto, como será esse jogo de terror aí, entendeu? Ele primeiro, cara, começa com uma declaração bastante impactante e ambiciosa, dizendo que eles planejam que este seja o jogo mais assustador de todos os tempos. Ou seja, peguem todos os jogos de terror que vocês jogaram aí recentemente, seja de monstros, fantasmas e tudo mais, e coloquem isso tudo ali no cantinho, porque de acordo com o Schofield aqui, esse jogo vai superar todos eles. É, vamos ver, né? Vamos ver. Apesar de ser bastante ambicioso, como eu já disse anteriormente, eu não duvido porque o Dead Space, cara, como eu comentei anteriormente aí no início do vídeo, foi um dos jogos mais tensos que eu já joguei na minha vida e tem lá os seus motivos e realmente é assim, muita gente concorda também. E nesse texto aqui do site PC Gamer, ele comenta, ó, fizemos isso com o Dead Space e faremos de novo. Daí um pouco mais abaixo aqui, ele comenta um pouco sobre a história do jogo, onde ele irá se passar, vejam só. O novo jogo se passa na prisão Black Iron em Callisto, uma das principais luas de Júpiter, um local que deve ser o mais terrível possível e dá aos jogadores a sensação de estarem totalmente isolados e sozinhos. A prisão é um lugar realmente assustador e uma prisão na lua-morte de Júpiter é assustadora, disse Schofield. Não consigo pensar em nada mais desolado e isolado do que isso. Ou seja, isso remete muito àquele sentimento que a gente teve no primeiro Dead Space, onde a gente chega lá na nave de Ishimura pra poder investigar o que que tá acontecendo, por que que eles perderam as comunicações e por que que toda a tripulação foi morta, e a gente anda ali, cara, por corredores mega estreitos, com pouquíssima iluminação e com monstros nos arredores ali, cara, saindo de tudo quanto é canto, seja de tubulação no teto, buracos em paredes assim, sabe, placa de metal que tá caída, ele sai por ali também, e é tenso, porque esses bichos aparecem em tudo que é canto, então eles devem resgatar um pouco disso aí que eles fizeram no Dead Space, que deu muito certo, né, cara, diga-se de passagem. E aí ele continua aqui, ó. Pela mesma razão, Schofield disse que The Callisto Protocol não suportará um jogo cooperativo. Há uma história que queremos contar e a melhor maneira de contá-la é fazendo um jogo para um jogador, explicou. Às vezes, quando você entra no co-op, não segue as instruções e também não segue a história. E não só isso, queríamos que fosse, queríamos que você ficasse sozinho. É isso que o torna realmente assustador. E vale lembrar, cara, que assim, nós tivemos aí Dead Space 1 e Dead Space 2, que foram jogos single players que contam uma história e a gente ali controla o engenheiro Isaac Clarke e tudo mais. Bacana pra caramba, os dois jogos foram bastante nelebrosos. Aí veio Dead Space 3, que aplicou esse estilo de jogo cooperativo que ele tá mencionando aqui. E, por conta disso, cara, principalmente, ele foi taxado como um jogo bem menos aterrorizante do que os seus antecessores. Realmente, o fator co-op, como ele disse aqui, cara, te distrai um pouco do que realmente é o foco do game ali. Que é aquele ambiente aterrorizante, os monstros e a história a se descobrir. Quando você tá jogando com uma outra pessoa, o seu sentimento de medo, o seu sentimento de terror ali dentro daquele ambiente, a imersão que você tem, não é a mesma coisa. Porque você pode estar conversando com aquela pessoa ali e não se assustar com tanta facilidade, que vai ter uma pessoa te distraindo, vamos dizer assim, entendeu? Então, eu concordo demais com eles em fazer esse jogo somente para o single player e guiado em história. Eu, particularmente, gosto muito de jogo assim. Daí, continuando aqui, meus amigos, ó. Apesar das armadilhas de ficção científica, Schofield e Papautsis, que é o desenvolvedor-chefe que eu comentei que tá nessa sessão de perguntas e respostas também, disseram que uma de suas prioridades é garantir que The Callisto Protocol seja identificável e plausível. Vejam só, eles explicam um pouco melhor sobre isso daqui. É uma questão de credibilidade e compreensão. Portanto, embora sejamos um jogo de ficção científica ambientado no futuro, ainda precisamos mantê-lo fundamentado de uma forma que pareça plausível. É como algo que poderia acontecer, disse Papautsis. Quando você começa a jogar nessas conexões, a conexão com os personagens, com o mundo, o ambiente, o cenário, o tema, a história, e aí tentamos assustá-lo, ou criar uma cena muito horrível, ou uma sensação cheia de tensão, o impacto é muito maior. Ou seja, acho que deu pra poder entender o que ele quis dizer aqui, né? Eles vão montar um jogo de ficção científica e terror, obviamente, né? O tema principal é terror, mas eles vão colocar alguns elementos, vamos dizer, críveis ali, entendeu? Que a gente, dentro da nossa realidade hoje em dia, a gente imagina que poderia sim acontecer com qualquer pessoa por aqui. É claro que o negócio sempre extrapola um pouquinho, a gente exercita aí a nossa suspensão de descrença pra algumas coisas, mas eles querem manter isso o mais tátil possível pra quando a gente criar essas conexões que eles estão dizendo aqui, e a gente tomar os sustos, ser uma coisa assim que realmente vai impactar pro caralho, meu Deus do céu, se eu tivesse ali, realmente eu tinha tomado esse susto, porque nesse ambiente aqui, eu realmente poderia estar procurando isso, entendendo o que tá acontecendo isso, e ter esses perigos ali atrás de mim, entendeu? É mais ou menos isso que ele quis dizer, e passar pra nós, jogadores, que vai ser o projeto, sabe? O ponto negativo desse projeto até agora, pelo que eu tenho pesquisado e lido aqui a respeito, cara, é que ele vai demorar. Eles não têm uma previsão de lançamento desse jogo até 2022, só que eles prometeram que ao longo desse ano de 2021 que vai entrar agora, né, eles vão trazer mais informações a respeito pra gente, deve ter gameplay e tudo mais, uma coisa que eu tô bastante ansioso pra poder ver também como é que vai funcionar, e eles lançaram um trailer Headband, cara, que mostra aquele mesmo trailer, na verdade, do The Game Awards ali, só que sem a censurinha de quando aquele bicho ataca o cara que tá dentro da cela, entendeu? Eles mostram exatamente o que que acontece ali, e realmente o negócio é bem pesadinho, entendeu? Condiz mesmo com o que eles tão querendo fazer ali, e lembra até bem Dead Space mesmo, o que eles fizeram nesse jogo, entendeu? E eu acho muito bacana, cara, porque Dead Space, como eu já disse lá no início do vídeo, foi um jogo que me marcou pra caramba, vocês não tem noção, cara. Eu, inclusive, pretendo trazer ele pra vocês em lives, alguma coisa do tipo assim, reviver aquela experiência, ainda mais que o Decalisto Protocol tá vindo aí, entendeu? Vai ser bastante legal fazer isso, e eu torço muito, cara, pra que esse projeto dê certo, porque, como eu disse, Dead Space é um jogo foda, apesar de ser aterrorizante pra caramba, não é à toa que ele teve uma sequência, que no caso foi Dead Space 2, e depois também veio Dead Space 3, muitos jogadores, inclusive, ficaram tristes pra caramba quando a Visceral Games foi pro brejo, a gente não ia ter um Dead Space Space 4 e tudo mais, só que aí eles surgem com esse projeto aqui, cara, que é basicamente um Dead Space que tá voltando aí, com outro nome, um outro estúdio e tal, e também agora a gente vai ter gráficos de nova geração, no PC, nos consoles aí, PlayStation 5 e Xbox Series X, vai ser muito louco ver esse jogo acontecendo aí, cara, e eu mal posso esperar poder botar as mãos nele aí, e vocês verem meu cagaço aqui, como vocês curtem sempre ver, né, em jogos de terror. Mas agora eu quero saber de você aí, aquele espectador que tá assistindo agora, o que vocês acharam dessas informações que foram passadas aqui, vocês acham que esses dizeres do Scofield de ser o jogo mais aterrorizante de todos os tempos é um tanto ambicioso, ou vocês acham que ele pode, de fato, concretizar isso aqui que ele falou nessa sessão de perguntas e respostas? Eu vou adorar ver os comentários de cada um de vocês aí, e não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. amigos, vamos ficando por aqui, um beijo, gostou, você dá uma olhada para a esquerda e direita de cada um de vocês, até mais, e fomos, galera!